Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Vem visitar o património arquitetónico da Aldeia Nova, nas terras de Miranda do Douro. Quando fores visitar a Aldeia Nova, não te esqueças de ir ver a Capela de São João, construída em 1833, sobre um antigo castro da Idade do Bronze. Castro de São João das Arribas é monumento nacional e lá poderás encontrar um miradouro com pistas espetaculares sobre o rio Douro. Aproveita esta dica e vai visitar a Aldeia Nova, em Miranda do Douro.